Olá, meus amores! Então, vamos gravar esse vídeo aqui de novo pra vocês. Lembra que eu falei com vocês que da próxima vez iria ficar melhor? Então, vamos lá. Vamos tentar usar alguns truques pra gente ter uma decoração mais de bonita e provar pra mim mesmo que fique mais de bonito. Mas antes, deixa eu falar pra vocês. Essa forma aqui, esse tamanho, né? Não tem essa em fundo não, tem outra. Vem no kit que eu ganhei de presente. E aí, gente, eu não trabalho com esse tamanho de 15, eu trabalho com 17. Mas eu tava perdendo uma graninha nisso aí. Então, eu passei a trabalhar com a gente de 15. Então, eu falei, ah, no jogo veio uma, eu vou fazer. A minha amiga faz a mesma massa e coloca aqui e dá super certo. Aí, eu falei, ah, tá, vou comprar mais uma, porque assim eu asso duas de uma vez só. Tirei um dia pra fazer um teste. Minha filha, você não tem ideia. Minha filha, tô falando como eu estivesse falando. É você mesmo. Minha filha, meu filho, você não tem ideia. Em duas horas, eu assei três massas. Trouxe três massas, afundou. Eu fiz a massa, afundou. Fiz de novo, mudei outra coisa, afundou. Fiz a outra, mudei outra coisa, afundou. Aí, pra não me estressar, eu fui lá e comprei, que eu tô acostumada a trabalhar com a baixa. Minha filha, eu comprei. Que essa massa de pão dela, ela não aceita. Quer dizer, não aceita não, que a minha amiga faz dar certo. Mas eu fui lá e comprei três de 15 baixas. E pronto. Tá resolvido o problema. Já encomerei mais duas de 20 baixas. Não precisa mais me estressar. Vamos lá. Vamos montar esse nosso bolinho hoje. O que que eu tenho aqui? Esse bolo é de brigadeiro gourmet. Que eu tenho aqui, então, o nosso brigadeiro gourmet, tá? Gente, eu vou lembrando alguma coisa. Eu vou falando pra vocês aí. Tá? Vamos lá. Esse nosso brigadeiro, a gente vai colocar o quê? Aqui dentro, né? Eu vou falar com vocês por agora. E daqui a pouco a gente não vai falar mais nada. Eu simplesmente vou narrar pra vocês o vídeo, tá bom? Eu te traigo essa bomba, essa bomba puertorriqueña. Eu te la traigo de Coupé, de Vega Baja e de Santuces. De toda a parte de Puerto Rico. Essa bomba, eu la dedico. A toda a minha gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet. Aí, a Coupé Baja. Agora é a hora da gente colorir e deixar pra descansar. Nosso bolo vai estar gelando e o chantilly lá, descansando, pegando mais cor, tá bom? Vamos tirar de preto e de vermelho. Aqui no canal já tem, tá, gente? Se eu acelerar o vídeo aí. Mas aqui no canal já tem pra vocês poderem estar lá vendo direitinho, com mais calma. Esse meu aqui acabou. Porém, eu não encontrei outra cor. Então, eu vou botar uma gostinha desse aqui, tá vendo? Porque eu não achei o mesmo tom daquele, tá? Esse aqui tá novinho, gente. Então, talvez a cor não fique igual. Mas aí vocês vão entender por qual motivo que a cor não vai ficar igual. Por ponto que a gente tá usando um outro tom de vermelho, tá bom? Então, vamos lá. É assim que a gente vai dar isso aqui, ó. Ó. Tchau. Vamos lá. E aí Bomba, bomba, para sempre. Bomba, bomba, está presente. Aqui lo canta mi gente. Bomba, bomba, para sempre. Baila, baila e goza. Mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Então, galerinha, nessa parte aqui não tem segredo É simplesmente ir colocando corante Não colocar pouquinho, porque senão você pode perder o ponto E quando ele estiver chegando no ponto, já na cor que você deseja Aí você coloca o que? Leite condensado Leite condensado ajuda a dar brilho e ajuda a abrir a cor mais ainda Então fica aquele vermelho mais bonitão, tá bom? Então é só isso Agora vamos colocar na manga de confeitar Cuidado pra não deixar muito mole Que mole demais é pra alisar, tá? Agora vamos colorir o preto que já tem aqui no último vídeo que eu postei, certo? Eu te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Eu te la traigo de Coupe, de Vega Baja e de Santuces De todas as partes de Puerto Rico Esta bomba eu a dedico A toda a minha gente de Puerto Rico A a família Fontané Allá em Coupe alto E a família em Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para sempre Bomba, bomba Está presente Aqui o canto a minha gente Bomba, bomba Para sempre Baila, baila e goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para sempre Pausa pra mostrar a vocês isso aqui, gente Minha mão é um pouco torta Então eu peguei a tampa da caixa de sorvete A tampa da avalagem de sorvete Vou falar alto porque a cantora tá aqui do lado E medir a cada dois centímetros Dependendo da distância que você quer fazer Isso foi uma dica de uma amiga Que a gente fica batendo o papo aqui direto E aí eu fiz o super certo Entre aspas, né? Lá no final eu vou mostrar pra vocês O porquê não O porquê não deu Bom, acho que dá pra entender O porquê eu usei, né? Pra você conseguir limitar a distância de um Passar, sabe? Porque aquela Como fala aquele rococó Ou aquela Rosetinha gigante Uma pequenininha Uma gigante Uma pequenininha Eu vou mostrar pra vocês Que deu certo E não deu Quer saber então Se deu ou não deu? Fica aí Então que eu vou te mostrar Em 3, 2, 1 Brincadeira Só que não Vou te mostrar lá no finalzinho Tá bom? O resultado E também eu vou colocar por escrito lá No primeiro bolo Qual cor que eu usei Lembrando que eu usei sua magra No segundo Qual que eu usei No terceiro Qual que eu usei Tá bom? Então agora é só a gente limpar aqui E vamos decorrar Eu te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Eu te la traigo de cupê De Vega Baja e de Santuces De todas as partes de Puerto Rico Esta bomba eu la dedico A toda a minha gente de Puerto Rico A a família Fontanet Allá em Coupe Alto E o meia em Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para sempre Bomba, bomba Está presente Aqui lo canta a minha gente Caso eu não estou usando Os mesmos bicos Que a gente usou da outra vez Tá bom? Tem que ter dois bicos Não importa qual o modelo de pico Porém Você vai ter dois E eu vou Vou começar com o que tem mais Tá? No meu prato Ele ficou parado na geladeira Você volta a movimentá-lo Tá? Porque ele ganhou O ar Não deixa ele muito mole Porque é para bico Tá? Mais molinho Seria então Para a gente Espatular Ó Está firme Está vendo? E não coloco tudo Coloco só um pouco Que depois eu vou descartar Lá no cantinho Tá? Então vamos lá Vamos começar do fundo Ou da lateral Tá certo? A gente começa no meio Da marcação E gira Passando por dentro Tá bom? Eu vou tentar Eu te traigo Essa bomba Essa bomba Essa bomba Puerto Riqueña Eu te la traigo De Coupe De Vega Baja E de Santuce De todas as partes De Puerto Rico Essa bomba Eu la dedico A toda a minha gente De Puerto Rico A a família Fontané Allá Em Coupe Alto E no meia Em Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para sempre Bomba, bomba Está presente Aqui lo canta Mi gente Bomba, bomba Para sempre Baila, baila E goza Mi bomba Puerto Rico Começa entre um e outro Para tampar os buracos Vamos ver se a gente consegue tampar Que a gente falar é uma coisa E fazer é outra Baila Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para sempre Então galerinha No mesmo No mesmo Vídeo Dois bolos do Flamengo Exatamente O que acontece Eu entreguei o bolinho ontem Estou gravando aqui Essa parte agora E aí a cliente Comeu aquele bolo Gostou Do sabor E do modelo E aí me encomendou Para hoje Eu geralmente Pesso dois dias De excedência Mas como o marido Estava indo na escolinha Do filho Levar o material Escolar dele Então aí Eu consegui Pegar a encomenda Para ela E aí Aquilo né A gente tem que colocar Uma camada grossa Em cima E Uma fina Na lateral Vou decorar Esse bolinho A diferença que hoje A gente vai usar Aquele mesmo A diferença que hoje A gente vai usar Só aquele Corante Marçalo Entendeu Lembrando Que esse chantilly Que a gente está passando Aqui Ele É só para melecar Mais ou menos Tá bom Claro que Por a gente trabalhar Com o bico A gente vai ter que acertar Aqui embaixo Para não ficar Esquisito Beleza Então galerinha Esse bolo Foi o primeiro De todos Beleza A gente estava ali Estou por cima No canal Esse aqui A cliente viu Primeiro Numa foto Gostou Encomendou Esse Beleza Pois é galera O terceiro A gente fez Com corante Diferente Que foi só O marsala E eu tirei Essa foto Bem próximo Para vocês verem Que a nossa Espátula Para marcar Funciona Mas nesse caso Foi a pressa Foi inimigo Da perfeição Porque esse papel De arroz Chegou em cima Da hora Já atrasado Isso no terceiro bolo Já chegou em cima Da hora atrasado Errado O marido Teve que ir na loja Voltar e comprar outro Então eu tive 20 minutos Para fazer Então para vocês verem Que na terceira fileira Está bonitinho Não o trabalho de bico Que a gente tem que treinar muito Mas a marcação Mas depois ali Minha gente Foi né Foi Beijos